A METAMORFOSE AMBULENTE Pela primeira vez há um boete tempo Acabei de perguntar quando é que foi Mas já me passou Foi em 2003 E o Jorge lembrou-se De questionar-se Até onde é que ele poderia chegar com mil euros Eu por acaso saí a imagem marcada Estava em casa dos meus pais na sala E um amigo meu estava na net Tipo, olha esses gaios, os meus gaios decidiram ir ver até onde é que vão com mil euros E os gaios saíram Era ele um amigo, o Carlos E decidiram sair de Portugal Contra todas as probabilidades Pelo menos na ótica dos velhos do Rostelo Que por aí há Não querendo ser assim muito negativo Mas há sempre aquele um ou sete velhos do Rostelo E o Jorge foi então A primeira vez que ele entrou na minha vida Digamos, ainda com uma assistência Foi quando fui fazer este projeto Na altura lançou Um bocadinho antes, um bocadinho depois Lançou o seu Facebook Não, o seu Insta, porque ainda não havia Insta Que vos convido a visitar Que é Fui Dar Uma Volta Uma não é um um, é uma palavra Fui Dar Uma Volta, tem Facebook, Instagram Mais enfoque no Instagram Anos mais tarde Quando eu próprio decidi ir Dar Uma Volta Decidi ir em Portugal a Singapura sem voar E na altura precisava de uma cena Que é um visto Um visto para a Índia E foi lá que tive a oportunidade de conhecer este bacano Que voltei a ver Passados uns sete anos Que foi agora Pelo vir aqui contar-nos Uma história que ele tem Que aconteceu, imagino-se Estão a ver as Vespas Um gajo com uma Vespa Tem a ideia que não consegue chegar a lado nenhum Depois o Jorge fez uma viagem de cinco mil quilómetros Cinco mil quilómetros Estão a ver a Índia Um gajo tem aquela ideia Tipo que na Índia não dá para ir a lado nenhum Conduzindo Porque nós não somos lá E caraças Não estamos habituados àquele tráfego Mas a verdade é que o Jorge já foi à Índia Setocentas mil vezes Quase Já passei mais de três anos na Índia ao todo Mais de três Bom, ao longo de várias viagens Ao longo de várias viagens Muitas viagens A primeira vez já foi há 15 anos Por isso Já fiz muitas viagens lá E essa viagem aqui Do hotel de baixo mil euros Já não foi a tua primeira grande viagem Pena? Não Hotel de baixo mil euros Que é essa em África Foi Já foi uma viagem Que foi há dez anos Mas antes disso Já tinha feito uma meia volta ao mundo Há 15 anos atrás Que foi assim A minha primeira grande viagem Sozinho E a descobrir um bocado Depois do hotel de baixo mil euros Com o Carlos Carneiro E a viagem Depois também deu Deu um livro E também tinha um blog próprio Essas coisas todas Mas eu fui sempre alimentando Fui dar uma volta com outras viagens O amor pela Índia também foi sempre É uma coisa que já vem desde pequeno E que eu fui alimentando também A partir de certa altura Com viagens E com alguns projetos Inclusive é um projeto Que se chamava Tudo é possível E que foi assim um bocado falhado Digamos Não teve assim Grande saída O que é que você tira este projeto? Era um blog Um site Onde eu ia reunindo Algumas histórias Que viajava na Índia E ia reunindo Algumas histórias De pessoas Como um bocado Os local heroes E contavam-me histórias Mas eu tive de começar Tudo do zero aí E não correu tão bem Acabei por deixar O projeto Um bocadinho Em Belmaria E o que fiz Foi a partir daí Lá está A moça vai aprendendo A partir daí Todos os projetos Em que eu depois Me fui envolvendo Deixei sempre O fui dar uma volta Como o lugar Onde eles se encontravam Porque assim Não tinha que estar sempre Atrás de novas audiências Claro, claro E assim aproveitava As pessoas que já me seguiam Portanto, ah lá Fui dar uma volta Fui dar uma volta Acaba por estar Um bocadinho quase tudo A pergunta que me ocorre Que é o título deste livro Que já agora podem comprar Em apedromoreira.com Barra metamorfose Tudo é possível? Tudo é possível Porquê? Porquê é tudo possível? Na Índia Isto é uma das expressões Mais usadas na Índia Que é o Sabe Kuchmilega Literalmente A expressão significa Tu vais conseguir tudo Ou seja Tudo o que tu queres Tentando e acreditando Vais conseguir Mas é uma cena mais Tem o seu lado Não, não Tem o seu lado filosófico Mas também tem o seu lado Prático E às vezes um bocado O seu lado Mais negativo Se calhar Porque também tem a ver Com os subornos Ou seja Na Índia Normalmente estás num sítio Dizem-te que não E tu Ah, sabe o que a Kuchmilega Sabe o que a Kuchmilega E o Fá Kuchmilega Tu fica naquele Língua deles Imagina Ou seja Literalmente Significa que Tu vais conseguir tudo Mas eles usam E a maneira como eles usam É Tudo é possível E foi o nome Que eu dei A esse primeiro projeto Esse site Que depois ficou Em Banho Maria E há uns anos Então há três anos Estava já A pensar A fazer alguma coisa Com essas histórias Porque tinha uma série De histórias Que tinham acabado De ficar ali Um bocado guardadas E pensei Bem, vou voltar Vou voltar à Índia Fico ali uns três meses Sossegado Numa praia A escrever E vou escrever um livro Chamar Tudo é possível Em que reúno Algumas dessas histórias E quando estava Quando estava já Quase a ir Outro viajante Que é o Luís Simões E que é Que é ilustrador Entrou em contato comigo Nós já nos tínhamos conhecido Também No Transsibiriano E Por acaso Por acaso Sim, praticamente por acaso Tu tens a tua vida Cheia da casa Por acaso É que foi mesmo Nós já Estávamos a tentar nos encontrar E sabíamos que estávamos Os dois ali no Transsibiriano Não nos conseguimos encontrar Na Sibéria E de repente Combinámos a encontrar-nos Na Mongólia Mas De repente Ele entra no comboio E Estamos no comboio Os dois na mesma carruagem Por acaso E então pronto Mas E então uns anos depois Ele entrou em contato comigo E disse Ele sabia que eu tinha Uma paixão muito grande Por Vespas E pela Índia Sabia que eu ia para a Índia também E eu sempre Fui apaixonado por Vespas Que é uma coisa Que temos na família também Já vai entrar Sim O meu pai é completamente fanático E as minhas irmãs Enfim de tudo E E ele ligou-me Bah Jorge Mas tu vens para a Índia Olá Eu vou comprar uma Vespa Ou comprei uma Vespa Comprei também uma Vespa E vamos aí fazer uma volta E tal E eu Ah por acaso era giro Assim Eu até ia Ah eu tenho que descrever Uma história E tal Bem Acabei na Índia Comprar uma Vespa Ele também comprou a sua E claro que Muito rapidamente Percebemos que Eu não ia nada a escrever Uma coletânea de histórias antigas Porque aquela viagem Já era Já estavas a nadar nelas Já estava Não E já estava Aquela viagem já era uma história Já era um livro Por isso Eu deixei essas histórias Um bocadinho de parte Concentrei-me na viagem A viagem em si Deu um livro Que é este livro Está aqui E a ideia do Tudo é Possível Acabou por se desenvolver Não só Para um livro Mas para uma trilogia Sobre a Índia Essa trilogia se chama Tudo é Possível E o primeiro volume é este Que é sobre a viagem de Vespa De Vespa na Índia O segundo volume Há de ser a tal coleção de histórias E o terceiro logo se vê O terceiro logo se vê Mas não sabia que tinhas feito Essa viagem com o Luís Sim, sim Foi com o Luís A viagem toda? A viagem de Vespa? Sim, sim Sim, não foi toda Toda Mais ou menos A viagem foi quase Três meses Ao fim de dois meses e tal Depois cada um seguiu O seu caminho Mas foi quase toda Como é que navegavas? Tipo GPS? Nós tínhamos Como isto já há três anos Por isso já havia GPS E tínhamos o Google Maps Íamos usando aquilo Mas nós tínhamos um objectivo Na viagem Que era Queríamos ir sossegados Íamos com Vespas Não queríamos ir no meio Do caos Das autostradas E os camiões e tal E queríamos ir em estradas pequenas Aproveitar Parar em aldeias Enfim Ver um bocado Aquela Índia Que não vejo Que não vejo Normalmente Normalmente vais na autostrada Autocarros Ou comboios Ou qualquer coisa Então nós enganávamos O Enganávamos o GPS E quando punhamos o destino Para onde queríamos ir Punhamos sempre A opção de caminhada Boa Em vez do carro Porque o carro Manda depois a autostradas Então punhamos A opção de caminhada Mas nunca foste a dar nenhum Carreiro de cabras Onde não dá bem para passar Claro que fomos 50 mil vezes Claro E a história até que Tenho que contar Até tem a ver Começa com isso Várias vezes fomos ter Sei lá Linhas de comboio Que se atravessavam A nossa frente E era preciso carregar As motas Ou Pequenos túneis Ou rios Felizmente Felizmente Bem não felizmente Peles Felizmente para nós Para a viagem Fomos na época seca Então havia muitos rios secos Mas fomos parar a rios Estivemos a atravessar rios E riachos Com as motas Mas muitos deles Estavam secos Lá está Mas E algumas vezes Tivemos de dar a volta E já procurou de outro caminho E assim Um dos episódios Mais caricatos Enfim Foi uma viagem Muito, muito rica Em peripécias E a Índia também Presta-se a isso E esta maneira De viajar também Mas uma das Peripécias maiores Foi exatamente Por causa disso Porque Estávamos numa fase Em que já estava muito calor E queríamos ir para a praia Já Tínhamos passado Estávamos no sul Da Índia E já para o lado Da costa do Índico Portanto para o lado oriental Estávamos a vir Abaixo de Goa Abaixo de Goa Sim Ou mais ou menos Paralelo a Goa Mas Aliás sim Não é baixo É mais ou menos Ao mesmo nível de Goa Mas do outro lado Ok Tínhamos saído Pondicherry Chennai A Auroville Enfim Começámos a subir Fomos um bocadinho para dentro E depois Achámos muito calor Então decidimos Ir outra vez Para as praias Ah e vimos ali Há ali umas Há aqui umas praias Bora aí para estas praias E fizemos o GPS Opção de caminhada E lá está Saímos Saímos de uma estrada Fomos Começámos a ir por uma estrada Terra batida e tal Vamos avançando Avançando Isto uns bons quilómetros E a certa altura Começámos a ver Alguns caminhões Que era um pouco estranho Porque ver-se caminhões Em estradas de terra batida Não é assim tão comum Mas lá está Continuámos Vemos o GPS Mas de carga Que tipo de caminhões Eram uns caminhões gigantescos Nem se percebia muito bem O que é que levavam lá dentro Mas sim carga Não era passageiros Carga E E a certa altura Começámos a ver Umas fábricas lá ao fundo Mas vimos Outra vez o GPS E percebemos que havia Uma zona Uma zona tipo industrial Ah mas na boa A praia era um pouco a seguir O que também era Foi um bocado Pensarmos que íamos Para uma praia Ao pé de uma zona industrial Ah também é Não sei Mas no momento Achámos bem Imaginávamos os cocos E as palmeiras E as Enfim Tudo aquilo As cabaninhas na praia Só estávamos a pensar nisso Estava muito muito calor Foi o verão mais quente da Índia Morreram mil e tal pessoas Aquilo foi E foi a fase mais complicada Da viagem Mas muito calor era tipo 49 graus por exemplo Nesse dia foi 46 Que eu me lembro Foi 46 Mas chegámos até 49 graus Só podíamos viajar de manhã Ao meio dia parávamos E tínhamos de ir à procura De um sítio Com ar-condicionado Porque era impossível Impossível Bem mas tudo é possível Pois Exato Tudo é possível mesmo Mas era possível Mas com muito sacrifício Exato Mas muito difícil Muito difícil Pá usávamos uns panos Na cara A tapar Até os olhos Mas se comiam colados Tu conseguias ver Através do pano E andávamos assim E andávamos assim Sim sim Isto porque víamos os outros Os internos a fazer isso E por isso se faz igual Mas Bem enfim Resumindo aqui um bocado Começámos a entrar numa zona Um bocado industrial A certa altura já havia Estrada Alcatruada outra vez Ah nós não percebíamos muito bem Onde é que estávamos Mas também nem nos estávamos A questionar muito Porque víamos no GPS Que tínhamos de atravessar aquilo E que a praia era a seguir Por isso Era Estávamos só a seguir o GPS E E há uma certa altura Até que estamos a passar Umas cabanas E umas casinhas E estão assim Uns deitados lá Uns bancos E tal Estás a ver Indianos Não há todos Sem fazer nada E que começam Tipo Oi 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 Hello hello Mas hello hello Na Índia Pá era a coisa Que mais nos acontecia Sim Porque dois estrangeiros Viajar de moto E principalmente Viajar de vespa Que é uma coisa Que para eles Não faz sentido Porque Eles lá acham Que a vespa Não é uma moto Estavam-nos sempre A perguntar A pergunta que mais nos faziam Era Mas porquê que não vão De uma moto a sério Nós vamos a vespa De uma moto a sério E tal Nós gostamos Motas pequenas Enfim E Por isso era muito comum As pessoas gritarem Na rua Hello E tal Dizemos adeus E tal E tu vais na estrada Diz adeus Tipo Reino de Inglaterra E E E vimos aqueles a dizer Hello 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 E nada Continuámos Ah lá Tchau Continuámos Aí entretanto Começamos a apresentar Aquilo cada vez mais Estradas Tudo preto à volta Os muros pretos Tudo assim Com óleo Era tudo com óleo Estás a ver Não sei Era-se uma coisa muito triste Porque me parecia Aquelas imagens Que tens da revolução industrial Ainda Já muito antiga Da Inglaterra Aquilo tudo muito Muito pesado As pessoas Tudo Tudo de susto E Mas a malta Tipo carregava Fenas Não Só a andar Uns a andar E depois umas carrinhas Cheias de pessoas em cima E depois tinhas várias fábricas Assim vários Vários centros Tinhas uma linha de comboio Onde até tivemos de parar Passou um comboio Cheio de carga Enfim Não era uma zona Residencial Nada Era só indústria Ah mas pronto Para nós era uma zona industrial Que vamos ter de atravessar Mais nada E a certa altura Estamos então Já Saímos um bocadinho Desse centro outra vez Por isso já começa Estamos a ver assim Alguma frustração E quando viramos Vemos lá à frente Uma cancela É pá Uma cancela Parámos Ah Luís Vê lá E o Se calhar Tínhamos de virar ali atrás Porque havia alguma coisa Para trás Um caminho de vida Ah pá não Não está aqui O GPS está a mandar Para aqui Eu disse Sim mas eu acho que ali Há qualquer coisa Porque isto é Está ali uma cancela Deve ser uma entrada Decidimos ir lá Perguntar Vimos um carro A parar Levantou e tal Entrou E nós vamos E quando estamos A aproximada A cancela Já começa o alvoroço todo Há os seguranças todos Tudo a vir Os polícias Aqui já não diziam Hello hello Ali já não diziam Hello hello Ali era tipo Stop 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 E nós paramos Ah e já vamos tipo Completamente lançados Para tipo Mas isto é Há alguma coisa Aí dentro E eles começam tipo Ah as vossas autorizações As vossas autorizações E nós Mas não Mas nós só queremos atravessar Porque nós fomos Para a praia Queremos ir E eles Não não Vocês não vão atravessar nada Vocês já atravessaram Vocês estão a sair Então os gajos Estavam lá atrás A dizer hello 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 Tinha uma cancela Que estava aberta Que nós nem reparámos Enfim E Mas nem se deram a trabalho Também passámos E não vieram atrás Nem nada Deixaram-nos Se deram um melhor Pusinho Quero dizer hello 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 Exatamente Aí pronto E nós nem nos apercebemos Estávamos a entrar Em alguma zona Enfim O que é que acontece Tínhamos acabado Atravessar Uma zona De indústria Nuclear Não sei o que Umas instalações Ultra secretas Ultra secretas Ou pelo menos Ultra Ultra qualquer coisa Exatamente Muito proibidas Ninguém pode entrar ali Só com autorizações Especiais E tal E eles achavam Que nós éramos Espiões industriais Ou terroristas Várias vezes Falou-se da palavra Terrorista Espiões de vespa Exatamente Ele diz que era que é estúpido Mas no fundo Um espião Um espião Vai sempre tentar Encontrar uma forma Faz uma cena Que seja completamente Impevisível Ou seja Os segurança estavam ali Só um é que falava inglês Que felizmente Era o único Estás vendo aquela coisa O polícia bom e o polícia mau O polícia bom falava inglês Menos mau Os outros não falavam nada Ficámos horas ali numa cabinezinha Porque eles tentavam perceber E ele perguntava-nos Mas o que é que vocês estão a fazer? Depois eles não entendiam Mas o que é que vocês estão a fazer? Ai estamos a viajar na Índia Mas porquê é que vocês vieram por aqui? Porquê é que não foram pela Pela autoestrada? E nós Ai porque nós gostamos De viajar em estradas pequenas Para eles é impensável Ainda se não como indianos A viagem para eles É de ponto A para o ponto B Então Nós não percebemos Estradas pequenas E porquê é que não vêm numa moto a sério? Porquê é que vêm de vespa? Pá mas porque nós gostamos Então era sempre Porque nós gostamos Nós gostamos motos pequenas Nós gostamos estradas pequenas Pá e éramos uns fricos E eles não entendiam aquilo E nós tínhamos perfeita noção disso E nós pensávamos Isto não Pá como é que nós vamos sair daqui? E depois tiras o capacete E por acaso De que é que tinha acontecido Dois dias antes Tínhamos ido ao maior templo hindu Do mundo E que é o maior templo do mundo Maior que Que Jerusalém Maior que Meca Maior que São Pedro Que o Vaticano Onde vão milhões de pessoas por ano Para rapar o cabelo E nós íamos lá fazer uma Porque é de graça rapar o cabelo Porque oferece o cabelo aos deuses É de graça É de graça Sim Mas oferece o cabelo aos deuses E é para Para abdicar do ego E da vaidade E não sei o quê E nós tínhamos ido lá Porque queríamos ir Queríamos testemunhar aquilo E olha Acabámos por rapar também E então de repente Tiramos os capacetes E estamos Rapados de reluzentes Estás a ver Cascador E os gás E os gás não entendiam aquilo Porque nós não encaixávamos em nada Dos estereótipos Já não entendiam Vocês estarem A viajar Num caminho Estar ali Naquelas motas Cabelo rapado Não percebiam nada Não percebiam nada E tanto não percebiam nada Que estavam muito E nós Pois nós dizíamos Então mas chamem alguém Chama um responsável Porque eles Depois começaram a tirar-nos Os dados da mota Querem ver os documentos Querem não sei o quê Fotografias Começaram-nos a tirar fotografias E nós depois também Focávamos um bocado Em incomodados Não sabíamos O que é que aquilo Estava a acontecer E a certa altura Já só diziam Vem o boss Vem o boss Aí nós falamos Olha vamos chavar pelo boss Mas o boss era Ah vem daqui a 5 minutos Passava meia hora Daqui a 10 minutos Mais meia hora Aí nós ali a tarde toda Um calor E em nenhum momento Pediram aquela A tal cena que permite O que tudo é possível Não É assim Nós ainda tentávamos Já ao princípio E não sei o quê Ah sabe que o desmilega E os gás Não 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 Porque eles estavam muito aflitos E aquilo era Lá está Eram as tais instalações Nucleares Ou qualquer coisa E eles estavam Verdadeiramente aflitos E havia lá uma Que nos trazia Assim umas maçãs E uns cajus E umas coisas Depois havia os simpáticos E os antipáticos Depois os que não falavam E a certa altura Chegasse um jeep Aquilo por cima Uma cena de Bollywood Um filme de Bollywood Mesmo Um jeep Com oeira Assim com o pó Porque aquilo era tudo seco Vidros fumados Uma moto a acompanhar Estás a ver? E nós bem Olha chegou o boss E chegou Finalmente E era o boss E o boss sai Tipo estás a ver Abre a porta Só vês as botas Primeiro a sair Tipo começas a acompanhar Daquele plano Das botas para cima Não é? Um gajo assim Tipo há mesmo Com ar de corrupto Assim tipo Barrigão grande Aquele barrigão já Uniforme Uniforme ou? Não era uniforme Ele vinha Ele vinha Ele estava formal Mas era tipo Um blazer Cheio de anéis nos dedos Óculos escuros Dente de dor Quase Eu acho que não Mas devia ser Era mesmo aquela figura Do vilão de Bollywood E a entrada dele Foi à vilão E o gajo Começa a falar Com a mania Que falava bem inglês E não falava nada E fazia as mesmas perguntas Mas porquê é que vocês Estão a fazer isto? É pá Nós estamos a viajar na Índia E depois começava A falar não sei o que Do Paquistão E não sei o que Onde é que estão As vossas As vossas licenças Não sei o que Mas quais licenças? Está aqui o visto No passaporte Ele não Não porque é preciso Registar não sei o que E eu desculpe As únicas pessoas Tendo de registar São os paquistaneses E ele disse Paquistão Paquistão Nós não Portugal Os paquistaneses têm que registar Os paquistaneses Têm cada vez que Mudam de cidade Para ir Ou de estado Qualquer coisa Têm de se registar Têm um registro Obrigatório Para ser mais controlados E não que haja muitos Paquistaneses A viajar na Índia Mas pronto Mas aquilo que você fez Que há Exato Tem de fazer isso E então Enfim Cria-se ali uma coisa Em que o próprio boss E nós dizemos Nós só queremos ir embora Nós queremos ir para a praia Nós queremos não sei o que Eu já estava Já queria dizer Porque já estava com medo Que moscada De ir para a noite E eu já queria dizer Que tinha a luz avariada Mas achei melhor Não dizer E eles Sempre ali com aquela coisa toda Mas aquilo não avançava E nós nem percebíamos Nós dizíamos Nós queremos ir embora Não podem ir embora Mas também não faziam nada Pois estávamos ali detidos Enfim Contra a nossa vontade Sem saber o que é que ia acontecer E eles com os nossos passaportes Entretanto já Enfim Começámos ali a falar E eu A certa altura Também já estávamos cansados Irritados Começámos a mudar ali Um bocadinho A coisa Começámos a dizer Não mas isto Não é responsabilidade nossa Isto é uma falha de segurança A culpa é vossa Vocês Ah depois houve uma altura Que alguém sugeriu Lá O boss sugeriu Que nós voltássemos para trás Nós não fazia sentido Ias fazer mais 100 quilómetros Na Índia Puxar de 100 quilómetros É o que nós fizemos num dia Mais ou menos Pois Nós não Mas não pode ser Nós temos de sair tipo aqui A praia está ali à frente A 20 quilómetros E depois a praia tinha saído Para outros sítios Tinha Tinha E ele Muito complicado Não nos ajudava E não nos deixava sair dali E a certa altura ele diz Então Acompanhem-nos Que vão ser interrogados Vamos falar com o comissário Vão ser interrogados pelo comissário E nós Não tínhamos passaporte Por isso Enfim Tínhamos de ir atrás deles E para nós Tudo que fosse uma evolução Era melhor E então Saímos com eles Vai o jipe Com a mota E os nossos dois Com as nossas Pipinhas atrás E começamos Bem Então aí vamos para o coração Lá para o covil mesmo Em que Para o centro das fábricas Em que Tudo muito apantanoso Mas não era Era um pantano seco Preto As árvores Sem vegetação Só mesmo os troncos pretos Com sacos de plástico Colados Aquelas imagens mesmo Aquilo pareceu a Mad Max Parecia que estavas Num filme do Mad Max Todos de preto Com óculos industriais As pessoas Mesmo uma coisa Muito Era um cenário Pós-apocalíptico E estamos aí para lá E entretanto A mota do Luís Estava com um problema qualquer Então de repente Estamos a ir E a mota para No meio do nada E eu paro E eu tipo O que é E paro ao jito E o que é que foi O que é que foi Achavam que era um esquema nosso E eu virava-me para o Luís O que é que foi E ele Não sei A mota se calhar Fiquei sem gasolina E eu Pá pega lá a mota E ele tenta pegar a mota E os gajos já a vir Com a outra mota a vir Vem no jito Deixa-as a mota aí De repente a mota pegou Enfim Aquilo tudo Assim um Um filme Nós já muito nervosos Pá e de repente Vamos e vamos No meio daquelas coisas todas Daquele Daquela negridão toda E tudo Entramos assim num muro Tipo um quadrado Murado Em que lá dentro está tipo Uma vivenda cor de rosa Com um relevado À volta E umas palmeirazinhas E uma coisa assim Tipo um oásis No meio daquilo Que era do gordo Que era Não Era do comissário O gordo para nós Naquela altura O gordo O boss Era como nós o chamávamos O boss Achávamos nós Que era o maior Mas o boss não era nada Era o intermediário Então íamos ter com o comissário E É pá bem Chegamos ali àquela coisa Pomos as motas E o jipe desaparece Ficam só os outros Seguranças todos Nós sempre escoltados Sempre escoltados Nem nos deixaram tirar As bagagens das motas Ficou tudo na moto Inclusive computadores e isso E levaram-nos para a tal casa Pá E houve ali um momento Quando estamos a entrar na casa Que o Luís diz-me assim Nós vamos acabar a tomar chá com eles Vá isto é índia E E tudo é possível E Bem E entramos lá dentro Ar-condicionado 22 graus Fazer tudo Pá até era mesmo Só estar ali Mas o Depois temos o gajo Então o comissário E o comissário ao princípio Com uma atitude péssima Vá um gajo Tinha assim uns tiques Que estávamos a falar com ele E era muito difícil Concentrar-se nele Porque estava sempre A fazer assim umas coisas E pá Tudo aquilo era assim um cenário E que começa Mas o que é que vocês estão a fazer aqui Enfim Todas as mesmas perguntas A telefonar para os registros De não sei o quê E a perguntar Porquê que nós não estamos registrados A telefonar Não A querer telefonar E nós dizíamos Mas não precisamos Isso são os paquistaneses Mas o Paquistão Vocês foram ao Paquistão Não Não fomos ao Paquistão E então A certa altura Ele perguntou-me pelos documentos E eu tinha os documentos todos Da minha mota Mas o Luís não tinha tudo E o Luís estava um bocado preocupado com isso Eu disse Não te preocupes Porque eu tenho os documentos E as cópias E não sei o quê E eu vou-lhe pôr tudo em cima da mesa Um a um E ele vai chegar aos teus Tão cansado Que vamos ter Vai ter de ser pelo cansaço Então comecei a pôr um documento E outro E outro E outro E a certa altura Já víamos que ele estava a ver aquilo Tipo Ao contrário Não sei o que estava a ver Mas sempre a insistir naquilo E eu pensei Olha Ah eu posso ir buscar o meu computador Eu mostro-lhe Nós temos as fotografias de viagens Temos o trajeto que já fizemos Temos os nossos blogs Eu mostro-lhe Todo esse material Para ver que nós Nós somos uns viajantes Eu escrevo Ele desenha E Pai estamos a fazer esta viagem Fui buscar o computador Lá começo a ver O computador Enfim Quando começou a ver o computador Nós começámos a perceber Que ele estava ali A quebrar um bocado E entretanto Veio o chá Sim Ok E Começámos a ver Que ele estava ali a quebrar E quando ele começou a quebrar Nós começámos a ir um bocadinho Mais ao ataque E começámos a insistir Na teoria Que era um problema de segurança Que os outros É que deviam ser responsabilizados Ou que Pelo menos que fossem lá chamá-los Que era para eles Provarem que nós não tínhamos Porque eles achavam Que nós tínhamos entrado à socapa Sim Nós dizíamos Não Ah os gajos Estava aberto Nós não vimos E tal Então nós íamos para Chamem os outros Chamem os outros Porque eles vão Vamos confirmar Depois iam ao Ao walkie talkie Não sei o que Enfim Quando nós começámos a perceber Que ele estava ali Um bocadinho já A mudar Começámos um bocadinho Mais ao ataque naquela Mas a achar que ele ainda Ia dar imensa resistência E nós no auge Do Porque não sei o que E ele Ok Eu vou processar a polícia Sim, sim, sim Não, não Porque o problema Porque a Índia Não sei o que E ele Ok You can go E nós You can go Sim, está bem Mas podemos ir assim Nem pagamos Já queríamos Ah não, exato Porque entretanto Nós achávamos Que íamos ao comissário Para pagar O back x Para pagar ali Qualquer coisa E já tínhamos Eu quando fui à moto A buscar o computador Já pus dinheiro Inés no bolso Enfim Já estava preparado Para tudo isso Sendo que nós Tentávamos sempre Não ir por aí Porque também Não gostamos De estar a alimentar isso Mas tentávamos Não ir por aí E Mas pronto Ali estás numa situação Em que só queres é sair E ainda precisa saber Que ainda estás Ainda vais fazer Mais não sei quantos quilómetros Naquilo calor e tudo E Enfim Cheguei Já preparado Para pagar E para lutar E para não sei o que E de repente Ok You can go You can go Sim Toma os passaportes Toma os documentos E nós Ok Só pensámos Vamos embora Mas é Antes que ele mude ideias Só que ele só tinha falado Do registro Aí ele começou a dizer Só tem de ir a Nelor Que era uma cidade A 50 quilómetros E tem de ir lá A registrar E nós Não Mas a praia é aqui Nelor é ali E nós não temos de registrar Nós por lei Não temos de registrar Nós não somos Para questionar Exato Sempre A mesma história E o gajo Sempre a dizer isso Depois vai telefonar E tal De repente Eu acho que ele já estava Farto de nós Está a ver E Ok 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 Não precisamos registrar Não Mas não sei o que E os nossos passaportes Porque assim Eu vou muitas vezes à Índia Eu de repente ali O meu maior problema Já não era o imediato Era Saber que Um dia Tentavam Pedir um visto Para a Índia E me era recusar Porque Era suspeito De ser terrorista O gajo dizia Terrorismo Terrorismo E nós Não 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 Terrorismo E Então era já E ele disse Que não Que não tinha dado Os nossos dados A ninguém Por não nos preocuparmos Com nada E tal Enfim Curiosamente ainda não voltei ainda Desde essa altura Portanto ainda está para descobrir Ainda está para descobrir Mas à partida está-se bem Ah sim Acho que está-se bem Acho que está-se bem E pronto E lá nos fomos embora Não sei que carma é que nós tivemos Só eu ter pensado na história De que ia ficar sem luz Acabei por ficar mesmo sem luz Por isso Depois os outros 20 ou 30 quilómetros Que fizemos para a praia Que antes nos escureceu Tive de fazer Atrás Colado de Aloys Atrás Porque não tinha luz E quando chegámos à praia Vêm outros filmes Mas isso já são Outras Outras novas Olha muito obrigado Só lá em casa Esta história e muitas outras histórias Estão aqui neste livro Tudo é possível Podem comprar em apedromoreira.com Barra metamorfose E também não se coibam de visitar A página do Instagram Do Jorge Que é Fui dar uma volta E nós Vemos-nos para a semana Adiós E também não se coibam de visitar A página do Jorge